BR 174, sentido a Nova Lacerda, conquista do oeste também ao estado de Rondônia, perímetro urbano de Pontes e Lacerda e nesta localidade está sendo implantado um redutor de velocidade, o verdadeiro quebra-mola como é conhecido popularmente. E por aqui, na tarde desta segunda-feira, o trânsito é intenso e aqui está valendo a regra do pare e siga. Filas e mais filas de caminhão neste exato momento, sentido a Nova Lacerda, estão passando por aqui e equipes do DENIT estão fazendo todo o trabalho neste trecho aqui do perímetro urbano da BR 174, aqui perímetro urbano de Pontes e Lacerda. E apesar dos buracos, onde nós mostramos agora há pouco, num trecho para trás aqui da 174, sentido a Cáceres, por aqui os redutores de velocidade parece que vão resolver principalmente a alta velocidade que infelizmente alguns condutores fazem neste trecho do perímetro urbano. E por aqui o tráfico é intenso, o tráfico de veículos é intenso nesta localidade, principalmente no período do almoço, no período da tarde, onde muitos caminhoneiros seguem viagem para os seus respectivos destinos. E outras pessoas voltam do trabalho, já que logo à frente existe uma grande empresa, o frigorífico, no qual muitas pessoas também passam por esta localidade. O que nós queremos saber é se realmente os redutores de velocidade irão resolver o problema da buraqueira nesta localidade. Porque alguns quilômetros à frente, a situação de um redutor de velocidade deste não vai resolver a situação, infelizmente. Mas a nossa equipe aguarda uma posição por parte do DENIT para a solução, principalmente da condição da pista ali próximo à entrada da Universidade Estadual de Mato Grosso, a Unemate, aonde tem trazido grandes transtornos para a comunidade e para os caminhoneiros que passam sentido ao norte do país.